Música Palco Política Timor-Leste, Há Hulao na Manas, Hú se processo de declaração candidatura a Presidente da República, No Conferência Apresentação Candidato, No Declaração Política, Nebeha Manas Liutam, Palco Política Iha Timor-Leste. Atau atenei kliangkona basuntone, ekipa Jemen preparo na Pakota Informação Ida, tu irmai, ida Kompanyi Hamotok. Elisân Presidensial, Tindang Dengurua, Renul Resenrua, Besikona. Timor-Leste, Há Hulao na Beha Kara Kandidataan, Deklararona Sirenia Kandidatura. Kandidato Hirek, Há Hulao na Kandidato Husi Partido Político, No Hulao na Kandidataan Independentemente. Konferência Partido CNRT rekomenda atu disolve Parlamento Nasional, Karik Partido Ney, Nindia Kandidatu, Mague eleito nudar Presidente Repubblica, Rihung Rua, Ruan Nulu, Resenrua, Torihung Rua, Ruan Nulu, Resenitu. Kondisão saída, no lei saída, Mague forfati mba Presidente Repubblica, atu disolve organ legislativa, ne? Nobele kalai, Presidente Repubblica, Fote ação, ne? Ideia atu disolve Parlamento Nacional, la os ideia fun, bai Estado Direito Democrático. Tamba disolução Parlamento Nacional, hator ona iha Constituição Repubblica Democrática Timor-Leste, ne? Disolve Parlamento Nacional, ni acontece ona iha Tina Ruan Rua, seno nurecimalu, ma iha ira programa sétimo governo iam, la passa da la Rua Tutu Irmalu, iha Parlamento Nacional. Mague, Constituição Rassi, fo prazo loro menurú, atu governo apresenta fali programa ba Parlamento Nacional, ma ibe, la consegue lorifila programane ba Parlamento Nacional. Marece a produra o poder estupro, minoritário, de gestão, ma se põe. Ashi la fila fala mai, Parlamento nel loro programma. O caso iraknubi descreve ona iha artigo walunulorecimen, conjuga o artigo atus ida, maka, Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, usane competência, rodea dissolve Parlamento Nacional, no convoca quedas, eleição antecipada. Presidente Fiyar Katak, povo deite Makbele Ajuda, resolve desafio fom, nebei Itahasoro, noraui. O haraikano, Presidente Russo Bapogo, atu vota fila fali, e a eleição antecipada. Itahoto bapota, Itahoto bapu iri eleição, Itahoto bapota fila fali, a tua força e tem a minha democracia, no Estado de Direito Democrático. No continuo fali, a tina reunrua, ronulorecimruane, noso tem ideia política, húsi Partido Congresso Nacional, Reconstrução Timor, CNRT, lhúsi Resolução IDA, rodea recomenda, ba candado Presidente da República, húsi Partido CNRT, Nian, banheira manang, e a eleição presidencial, tinane, tem que dissolve Parlamento Nacional. Recomendação ne, ramoço discussão barra, e o público catac, tamba saia tem que dissolve Parlamento Nacional, caractina nela acontece, caso nebe descreve, e a Constituição artigo, o aluno recinem, a linha F, no artigo atocida. Jurista Padre Júlio Crespin, até tem, recomendação, no Declaração Política, liberdade, ba emarroto, belehalo, no recomenda. Me be, ato implementa, no realiza, e a Estado de Direito Democrático, política sira, tem que halotuir Constituição, no lei sira. Minha dissolução do Parlamento Nacional acontece, e é de caso o Sirene B descreve, e a Constituição artigo, o aluno recinem, a linha F, no atos ida. Artigo, o aluno recinem, me hatetem, crise institucional grave, la primitivit formação, governo, e a loronga, nulo nilarang, depois da eleição parlamentar, presidente, bele dissolve Parlamento Nacional. No tuifalimac, le permite aprovação, orçamento zero do Estado, e a loronga, nulo nilarang, depois da formação, governo, presidente da república, bele dissolve Parlamento Nacional. Recomendação política, itabela ralo. Declarações políticas, itabela ralo a vontade. Recomendações políticas, ita, e a liberdade, ato ralo. Maibé ato, implementa, maibé ato realiza, e é Estado de Direito Democrático, né, política ser, né, tem que ter Constituição, no lei ser. Itabela ralo, naranari, itabela ralari, ideia dissolve Parlamento, né, ela usa ideia fun. E DNB evoluiu, na, desde, Tinanrua, Livacoto, e lá consegue, e agora, ma cá, a recomenda, para o presidente eleito agora, você se enertene, né, ato dissolve. Agora, ato dissolve Parlamento, ita, precisa cair, para a Constituição. E a Constituição, até tem, dian, presidente velha dissolve Parlamento, wangira, ia grave crise institucional. Nedone wangira, doutor, Zer Amozorta, candidato, eleito, presidente da República, mia tenki, verifica, non justifica, uluklai, katak, ia galai, grave crise institucional. Grave crise institucional, né, Constituição, considerade, situação rua. Ida, grave crise institucional, nebe, la permite, formação, governo, ia, loram, nenulo, nialara, depois de, eleição parlamentar. Ou, governo idamono, governo idato, chai filha fale, surauci, loram, nebe, nenamono, e a loram, nenulo, nenalara, tenki, forma, governo. Ma, que la forma, governo, presidente, belé, dissolve. 2022, né, ato, forma, tam, governo, sai, na. Né, itanei, pergunto. Governo idá, agora, la, rela. Se ato, forma, governo idane, tenki, tenki, governe, ne, monolai. Ma, foi, bele, halmonolai, governe, deve, oitavo, né, ma, bele, forma, falo, governe, e, loro, nenu, la, forma, presidente, belé, dissolve, o parlamento. Né, primeira condição. Segunda condição, grave crise institucional, ne, vela, permite, aprovação, orçamento geral, do estado, iha, loron, nenu, nenu, nenalara, depois de, formação do governo. Aprovação, ou, aprovação, orçamento, e acaso, e acaso, presidente, presidente da república, ato, dissolve o parlamento, ligaba, crise, ne, ve, la, permite, ato, aprova o orçamento geral do estado, orçamento, itajareiba, 2022, né, orçamento geral, aprovado, tiana, nè, e, nè, 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 lè, e, razão, 2020, e, dois. Hale, rê, hale, sê, 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 rô, né, la, os, fásil, va, missão, nè, fásil, bah, presidente, orta, ato, realiza, missão, nè, bê, dê, 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 matiko, impôsivel, e, bê, Ele criou uma crise. 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 A senhora não é o senhor, não é? Então, tem um pensamento para garantir que nós temos que tomar depósito, que nós temos que tomar depósito, mas a senhora não é o senhor. Mas a senhora não. Não, não é a legitimidade. Agora, não é o senhor. Jurídicamente, o senhor é o senhor. A realidade, é factual, a senhora não é o senhor, não é o senhor. Mas, a senhora não é o senhor, não é o senhor. A senhora não é o senhor, não é o senhor. Então, a senhora não é o senhor. Mas depois, o senhor é o problema. E tem crescer o funcionamento do Estado lá. A senhora, a senhora é o presidente da República, funciona, a senhora tem a dignidade também. E quando saiba, a senhora tem que obter aqueles plenos poderes, plenos poderes, competências, full, né? Full competência. Então, para a senhora executar, a senhora não é o senhor, a senhora não é o senhor, ательista, a senhora, você está fazendo. Então, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, Legítimo ou legítimo foi o que a gente faz mais mal. Tem o povo, tem o trâmite constitucional, tem o regimento parlamentar. Não é o jurídico. Se a senhora tiveram o jurídico, não é o jurídico, não é o jurídico. Não é o jurídico, não é a vinculação com o deputado, o presidente do parlamento, você vai lá. Tem o mandato que a senhora não cede, mas não é o mandato que a senhora não é jurídico. Os políticos não é, pronto, é o jurídico, não é a ambiguidade, não é tudo, vale dúvida. Então não é uma crise institucional, não é uma questão de ligação com a batida de dissolução. Dissolução, não é? Lá depende agora, o governo ou o presidente deleito, o presidente deleito, já não sabe, nem vai apresentar argumentos, mas não tem respeito mais, não tem compromisso com o representante parlamentar, O constitucionalista nem explica que a dissolução do Parlamento Nacional tem que ir à nossa justificação, mas a jurídica, nem bem forte, como se presidente eleitora. A bancada da oposição CNRT clarifica que a resolução dissolva o Parlamento Nacional, onde houve a existência do órgão soberano e o Parlamento Nacional no governo de existência, nem bem extra-constitucional. Extra-constitucional catac, o Parlamento Nacional no oitavo governo agora, latiu regra no requisito sere-nibê-ratur e a Constituição RTL com a formação governo no existência do Parlamento Nacional. Também a existência do Parlamento Nacional quinta legislatura, o presidente da República atual cumpre e cumprir a competência do Beratur e a Lei Inang Rassi para dissolver o Parlamento Nacional no final de março de reunir o Rúmulo. Mas bem, a dissolução lá acontece. Na resolução da conferência, a conferência do CNRT no dia 23, de janeiro de 2022 de Iwakotu, mas os delegados de 1.600 e tal, delegados de Oliveira, mas os representantes do Partido União e Estrutura Máximo e Partido União e Nível Sucuquedas. Os 450 sucos e Timor Lara. mais estruturas sere-nibê-ratur e postos administrativos no Nulo Resentino e Timor Lara. Mais estruturas sere-nibê-ratur e municípios. senão o Rúmulo Resentino e agora aumentam tanto na Tauro, consideram esses municípios no Sincor. O delegado do Sirene Nacional, mas que da resta da resolução, que não se a gente, a resolução do Nile? a resolução do Nile? A resolução do Nile? A existência do órgão soberano, Eu não sei o que ele ganha o parlamento nacional, não o governo, e a existência agora é extra constitucional. Então, eu vou dizer que quando eu tenho uma declaração política, eu sempre vou te dizer que o presidente do parlamento ilegal não é o governo de facto. Então, eu vou te dizer que a existência do órgão ruané é extra constitucional. Eu vou te dizer que a existência do parlamento nacional é a existência do parlamento nacional. Então, eu vou te dizer que a existência do parlamento nacional é a existência do parlamento nacional, que é a existência do parlamento nacional, que é a legislatura, que é o presidente da república e agora cumpriram que não dão competência na verdade da constituição da república, mas que, em março de 2020, não é dissolvido o parlamento nacional. Mas isso aí, eu vou te dizer que, em vez de dissolver o parlamento nacional, eu vou te dizer que o órgão se recelou para o assalto do poder na mesa do parlamento nacional. Então, a situação é extra constitucional, mas, quando eu digo que o senhor está repugnando o órgão constitucional, eu vou te dizer que, em vez de dissolver o parlamento, para que o senhor está fazendo o parlamento, para que o senhor está fazendo o parlamento nacional, eu vou te dizer que, em lugar de responsabilidade, eu vou te dizer que, no fundo, eu vou te dizer que o senhor está usedo, eu vou te dizer que o Ordem Constitucional, já aceitка do Partido 106, com uma boa formação educada. É isso aí? Eu vou te dizer que, em maioria das razões, nessa base, eles vão se dizer que o Partido Central do Direito 157, ainda não se diz que nós temos o partido partido da república, ou seja, por exemplo, s diffus, é o Partido Social Político. É isso aí? A resolução dissolva o parlamento nacional, bancada apoia o governo discorda, não considera nem declaração política, que a recomendação serene, a Constituição herde a lei, a formação política e a candidata a presidente da República, o compromisso e a provoca crise. A Constituição quer garantir que a lei foi a presidente da República eleita, mas que a grave crise institucional, mas que não se acarra no compromisso eleitoral para dissolver o parlamento. Também o Tribunal de Recursos possui uma legitimidade na legalidade do parlamento nacional, no funcionamento do parlamento normal, no legislação deputado Sira, halo na fatim, no deputado Sira continua serviço IHA plenaria, comissão no halo visita eleitoral. O presidente da República, o compromisso e a provoca crise, a Constituição a garantir, a fordala. O presidente da República eleita, mesmo que a crise institucional, a ordem de a cara, também o compromisso eleitoral vem de dissolver o parlamento, nem o estado, nem a cria condição, com a desordem política irraiglada, na pele. O presidente da República, o presidente da República, o compromisso político positivo para ajudar a população Sira a compreender e participar no desenvolvimento político democrático. Portanto, compromisso positivo. O compromisso político negativo provoca desordem e cidadão exuízo. Quando ele provoca, ele tem declarações políticas, provoca desordem e exuízo cidadão sireniano e fomenta a crise antecedentes. E o público precisa ter, né, que o presidente do parlamento não é eleito direto nesse presidente da República. O presidente do parlamento é eleito pelo representante do povo. Confiança política das bancadas parlamentares, né, que o presidente do parlamento é eleito direto no Brasil. Rescimento, né, que o presidente do parlamento é eleito direto no Brasil. Quando o presidente do parlamento é eleito direto no Brasil. O que o presidente do parlamento é eleito direto no Brasil. O que ele arranjou 34 votos, foi o que ele arranjou 40 votos, por confiança política. Legitimidade por confiança política. Legal, que é legal. Decisão do parlamento, no tribunal, o tribunal declara que está legítimo, legal. Agora, se dizem legal, base saída. Então, declarações falsas. Base, ela é, ela é declarações falsas para atu, mas não é uma confiança dele. Portanto, ela é uma margem constitucional. A resolução interna do Partido Senado tem no recomendação sida para o candidato do Presidente da República, José Ramos Orta, quando ela vai desolver o parlamento nacional, público-se, fundamento jurídico saída, mas o candidato do Presidente da República, José Partido Senartene, usa o rol de dissolver o parlamento, onde ele arranjou a reposição filafálico da ordem constitucional. E quando ele se derrubou o parlamento, ele não se derrubou o parlamento, ele não se derrubou o parlamento, ele não se derrubou a reposição. no Centro de Votação, se exerce o direito de voto, onde o cidadão ainda é o símbolo da nação RTL da lei e da Constituição RTL-Haruqa. Se o presidente da República e se encarar, nós estamos matando o povo, onde o raio do Timor-Leste avançou. Equipa Cobertura, GMN.